É, o Rodrigo aqui mencionou que Jesus disse que era a videira verdadeira, mas não é, não é iconografia. Exato, não é, exatamente, não tem nenhuma iconografia relacionada, eu, na hora que falou em árvore, a única coisa que eu lembrei foi a cruz, né, porque já havia algumas, né, mas assim, não, isso são construções das comunidades, essas falas de Jesus, né, eu até, quem quiser saber mais, faz o meu curso de leituras do Novo Testamento, porque também, assim como nós fazemos com a Bíblia hebraica, nós precisamos ler os textos no contexto de suas produções, né, de suas elaborações, no contexto em que eles foram juntados para formar aqueles livros, né, então a gente precisa também entender esses processos. Obrigado. 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 Obrigado.